Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports. Juntos a partir de agora a bola já vai começar a rolar nessa noite pra lá de agradável. Eu, Gustavo Villani e o Caio Ribeiro vamos analisar todos os lances do jogo. E tá todo mundo na expectativa pro jogão de hoje. Tô esperando um grande jogo aqui, Caio. Eu espero que tanto os técnicos quanto os jogadores venham querendo proporcionar um bom espetáculo. Ei, Caio, vamos relembrar 2019, espetacular ano do Flamengo, cheio de títulos, bom futebol. Por que Jorge Jesus deu tão certo e tão rápido? Porque é um baita treinador e porque a diretoria soube contratar muito bem jogadores de muita qualidade, de fácil entendimento quanto ao sistema de jogo do novo treinador e que tem muito orgulho em vestir a camisa do Mengão. E aí, Caio, pela escalação, acha que eles vão manter aquele ímpeto forte, aquela característica no campo do adversário, Caio? Acho que vão sim, Villani. É uma equipe que tá acostumada a jogar dessa maneira. Já tá na alma dele jogar desse modo. Jogando fora de casa, tá na tela. Olha aí o segundo atacante, Caio. Vão entrar num 4-4-1-1. Duas linhas de quatro, então você tá protegido. Esse meio atacante tem que se movimentar e joga com uma referência de área lá na frente. Se segura a segurança. Apita o árbitro, a bola rola. Vamos nessa. E na expectativa pra que seja um grande jogo. Vidal. Desarma. Mata o ataque. Abubacar. Gonçalo Martínez. Intercepta a bola. Acaba com o ataque. Marcação alta, buscando o erro do adversário. Arturo Vidal. Tá ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. Todo mundo de olho nessa fera. Tá vivendo uma fase. Caio Ribeiro, fala pra gente. Sobrou na área e ele guarda. Vilani, é daqueles matadores que a gente sempre gosta de ver em campo. Recuperaram a bola. Tocam com calma. Não tem outro jeito. É pra achar espaço na marcação. Salo Martínez. Talisca com ela. Arrisca o passe nas costas da marcação. Antecipe, corta na área. O árbitro confirma escanteio. Escanteio cobrado. Atenção. Atento. Arrepia a batida do escanteio. Bem, recupera sem pênalti. Vai só na bola. Aí o Alnasser descendo para o ataque. O time toca quem tem a bola. Duas, três opções pra passe. Eles vão de pé em pé. Palmas pra ele. Interceptou bem o passe. A bola sai de lado. É arremesso. 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 Luiz Gustavo. A bola vai girando de pé em pé. Bonito de ver. Cortou. Da ponta pro meio. Perdeu. Matou o ataque. Subiu a bandeira. Impedimento claríssimo. Olha a paz pra tentar dar regularidade ao lance, Caio. E tava mesmo em posição irregular. Voltando, né? A leitura de jogo não foi a correta. A leitura de jogo não foi a correta. Conduz na moral pro ataque. Corta a defesa na área. A leitura de jogo não foi a correta. Somos uma nação. Não importa onde seja. Sempre saremos de jogo. Hoje vamos sacar. Jogada limpa na bola. Léo Pereira. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Retoma. Dá nele. Bola. Poderia levar no perigo. O duro que a bola é muito redonda. Manja. Falta. Será que vem cartão? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valoriza a posse, procura espaço. Konan. Chega só na bola. Vai pro ataque o Balnace. Enfiada perigosa, quero ver. Que chance, pra fazer. Gol! Sorriso na cara da galera, tá 1x0. Revendo, fica claro a boa movimentação no lance do gol. Apareceu no lugar certo, de cara pro gol, pra marcar. 1x0, vai recomeçar o jogo. 1x0, vai recomeçar o jogo. Passe errado. É arremesso. 1x0, vai recomeçar o jogo. 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 Talisca com ela. Vai fazer. Pegou. Linda defesa Caio. E tava muito perto. Viliani, que defesa. Parecia o gol certo. Vem a batida do escanteio na área. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Tá aí, o apito final do primeiro tempo. Intervalo de jogo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Caio, Caio. Ele pode até se recuperar, mas até aqui nada dá certo. Vilani, vendo os números, fica ainda mais fácil a gente entender a atuação dele até aqui. Muito apagado, aparecendo pouco para o jogo. Tem que aparecer, tem que chamar a responsabilidade. Arbitragem na pita autoriza 45 minutos finais por aqui. Jogada limpa, na moral, na bola. Abubacar. Pega firme o goleiro. Talisca com ela. Ótimo desarme, interrompe o ataque. Vão encaixando o contra-ataque. Desce o contra-ataque. A defesa tá desarrumada. Perdem a bola. Desperdiçam uma boa jogada. Abubacar. Abubacar. Errou o passe. Deu de presente. Konan. Abubacar. E vem ataque. Atenção. E eles perdem a bola no meio do caminho. Arturo Vidal. Vai descendo para o ataque. Deu boa bola. Bola boa. É agora. Olha o gol. Gol. Festa na favela. É do Flamengo. Deram um gole e não deu outra. Belo gol do Mengão. Botaram a marcação na roda e souberam esperar a hora certa para acelerar. E com marcação e tudo, a finalização saiu. Foi muito bem para encontrar o espaço na hora de bater no gol. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Gonçalo Martínez. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. A bola roda. A roda de pé em pé com qualidade. Mas o narrador dobrou a língua. Eles perderam a posse da bola. Gonçalo Martínez. Talisca com ela. É para desempatar a tensão. Estava de olho. Deu bote. Senta esse picorta. Sobe a placa. Tem alteração. Aí o Alnasser descendo para o ataque. É agora. Espetacular. Ele fecha o gol, Caio. Sensacional. A conclusão foi a queima-roupa. Mas o goleirão se superou. Bateu o escanteio. Estava ligado para afastar o escanteio. Bote preciso na área. A bola foi recuperada. E a torcida empurra o time para o ataque. Querem um gol nesse final de jogo. Impedido. Foi por pouco. Vai avançando bem. E eles perdem a posse de bola no ataque. Atenção, o ataque pode ser bom. O time toca. Quem tem a bola. Duas, três opções para a passa. Eles vão de pé em pé. Tem espaço pela lateral. Talisca com ela. Olha só o desempate. Defendeu o goleiro. Mergulho e fecha o gol. Bateu o escanteio curto. Ele vacilou. Perdeu a posse da bola. Lá no canto alto à esquerda. Você observa. Faltam dez minutos para acabar o jogo. Bom lance. A furila. Vem pelo meio. Bateu para o gol. Gol! Quase que estourando o relógio para passar à frente do placar do finalzinho. Que jogaço. Vamos ver se esse gol define a vitória. Ele teve muita visão de jogo para marcar esse gol. Percebeu o espaço que tinha na marcação e chegou na cara do gol para marcar. Aí o goleiro ficou sozinho, batido. Aí o goleiro ficou sozinho, batido. E agora muda tudo no jogo. Cheio de vitória, caralho. Até dá para expulsar uma reação, Vilani. Mas o adversário vai gastar o tempo. Vai cozinhar o jogo. Sobra campo. O time desce. Busca o empate no finalzinho. Talisca com ela. Intercepta o passe na hora H. Pode sair o contra-ataque. Olha só. Perde a posse. Mata o contra-ataque. A defesa recomeça. Olha lá. Canto alto à esquerda. Está acabando o jogo. Última volta do ponteiro do relógio. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Aboubacar. Conduz bem já no campo inimigo. Olha só. Para matar, para matar. Na hora H. Termina o jogo. Derrota fora de casa. O time se desorganizou taticamente no final. Levou o gol que selou a derrota. Tem que servir de missão. Boa atuação dos destaques do time, Caioba. Ele foi decisivo demais hoje, Milani. Guardou dois gols e liderou uma bela atuação coletiva para garantir a vitória. É o acerto. 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 Obrigado.